Oi gente voltei com mais um vídeo no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente não vai ser de costumização hoje vou fazer aquele sutiã tão super usando como top ultimamente é então vou fazer um preto olha eu tenho essa renda aqui muito linda que eu comprei um site chinês ele custou bem baratinho e vou usar também eu vou usar é a alça de sutiã sabe aquele sutiã com alça removível eu sempre guardo as alças e tem essas duas ali olha que eu não eu não uso mais então vou usar elas vou usar também cordãozinho olha esse cordãozinho aqui é de um vier de malha né eu tirei de alguma roupa não lembro do que era eu tirei de alguma roupa e guardei aí caso você não tem um cordãozinho assim guardado você pode comprar o viés de malha e fechar ó dá para ver direitinho mas ele tá costurado a gente compra o viés aberto né então você pode comprar e fechar ou então você pode cortar uma tirinha de malha e fazer um cordãozinho desses assim tá se você não tem essa outra opção você pode usar fita e a fita de cetim eu tenho essa fita aqui enorme também se mudar de ideia eu coloco ela é linda e caso você não tem um pitinho durinho ou você não gosta não se sente a vontade mostra no seu peito você pode usar um bojo o bojo serve até para você tirar o molde fica bem mais fácil tirando o molde pelo combo o bojo mas eu vou aí e o bojo além de ser ajuda também a servir como um forro caso você não coloque forro o bojo já cobre ela já passa transparente aí você coloca o fogo já cobre o peitinho não dá para ver nada isso vai ser o critério né vamos lá começar vou começar fazendo um molde o tamanho do peito esse ponto aqui é o tamanho do meu peito então vou fazer o molde por ele ou então a ou então você só fazer algum cortar alguma coisa assim olha não é tão difícil você for bom desenhar só olhando é só fazer esse desenho aqui mais ou ou menos pronto olha eu dobro o bojo nessa posição que é o meio coloco aqui e passa a coisa bem maior assim passa a molde bem maior do que é o bojo o bojo é só para seguir a linha mais ou menos mas se você não tem o bojo não tem o bojo você pode eu tento usar um sutiã nesse formato formato de gota ou então você procura algum molde na internet mas não é difícil só você fazer isso tem até umas colusinhas que tem esse molde aqui ó você pode fazer mais ou menos desse jeito aqui ó eu tava fazendo eu fiz um outro aqui a dedo com a sem molde só fazer isso esse lado de dentro é mais redondinho arredondadozinho e aqui você vai certinho e aí tem até biquínis você pode fazer tirar o molde por um biquíni com um biquíni de costinha essas coisas assim vai ser por esse é só medir no meu peito ver se não ficou muito comprido vou tirar só um pouco a planta aqui pronto agora eu vou cortar dois pedaços de 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 renda seguindo esse molde depois é só colocar assim duas duas não quatro pedaços depois é só costurar essa parte aqui do meio porque quanto mais quanto mais é isso aqui for arredondado mais bico de um ficar então você tem que ter cuidado com isso olha a gente vai cortar dois lados com essa com essa bordinha aqui para fora e dois lados no outro lado dá para entender aqui a gente vai unir então a gente pensa desse lado ó primeiro lado aqui dois lados assim e dois lados ao contrário deixa eu cortar para entender o seu lado já o lado da lateral do peito não quero perder esses bichinho aqui ó não quero perder esse desfiadinho vou fazer assim eu tava fazendo fazer isso aqui mas já em cima já pegava esses desfiadinho aqui de cima mas embaixo ele não teria não ficaria e não ficaria com detalhezinho e eu tô na dúvida se é lado de lateral e fazer assim ou assim bem que depois eu posso cortar esse pedacinho e colocar então vou fazer isso olha esse lado aqui é mais estreitinho essa é maior então vou pegar aqui primeiro essa parte interna então vou fazer eu vou cortar dois lados assim e dois lados assim não entendeu para entender e vamos começar eu não quero perder as bordinhas de é Vamos lá. e agora eu cortei aqui, vou colocar no frente o importante é acertar o biquinho ali você pode costurar na overlock, na máquina reta, em zigue-zague ou na mão, eu vou costurar tudo na mão vou ser mais delicadozinho, vou costurar na mão, acho que fica melhor aqui eu vou até o bico ali até o meio aqui vai ser o outro lado vai ser ao contrário olha como eu posiciono vou pegar esse ladinho aqui essa tesoura é um saco pronto, agora é só cortar aqui o outro ladinho só corta até em cima dá pra entender né olha você tá aqui um buchudinho aqui olha dois, um é um lado aqui você vira o molde e faz do outro lado esse meio aqui é a parte do meio do peito é aqui que vai dar o detalhe agora a gente vai cortar o outro lado o outro lado eu faço aqui de novo a mesma coisa aqui, eu gira e faço do outro lado eu vou cortar e vou dar um pause no vídeo pro vídeo não ficar muito grande é mas vocês entenderam né você vai fazer isso, cortar aqui o primeiro lado depois você vem aqui e corta o outro lado assim então vamos lá olha já cortei os bojos aí aqui na parte de baixo tem duas opções no corpinho do colocar deixa eu mostrar aqui a parte isso daqui mesmo olha, colocar só essa partezinha aqui olha se você quer um colocar só um pedacinho assim se você quer uma tipo um corpinho bem pequenininho tipo um sutiãzinho mesmo se você quiser usar como uma blusinha como um top você coloca todo dependendo do modelo de renda que você tenha olha vou colocar a renda toda deixando esses pedacinhos aqui ó a parte de baixo vai se machucar com isso agora eu vou fazer assim eu vou medir no corpo e deixando um espacinho atrás tipo uns 3 dedos 4 dedos atrás aberto porque eu vou colocar a coisa pra amarrar então eu vou deixar esse espaço aqui aberto atrás pronto aí eu medi assim tudo no corpo vou cortar aqui olha vou cortar um pouquinho maior aqui assim eu faço a bainha e vou ficar do tamanho desse pronto pronto é basicamente isso agora eu vou costurar aqui no meio fazer a costura no meio e colocar as alças para costurar no meio eu vou colocar vou costurar a mão com uma linha preta eu escolhi costurar a mão justamente porque olha tem esses detalhezinhos aqui os buraquinhos esses buraquinhos aqui então é bem importante você unir eles bem direitinho e até usando um pouco da linha para tampar os buraquinhos que ficam aqui ó olha já fiz um aqui agora vou mostrar como eu fiz ó os pontinhos bem juntinhos em alguns lugares eu deixei um pouco de linha tampando não dá para perceber ó aqui tinha uma diferença ó então eu deixei um pouquinho de linha e na mesma cor não dá para perceber pronto ó já fiz um agora eu vou costurar o outro lado ó mostrar aqui direitinho agora com pontos bem pequenos vou costurar o outro lado aí depois terminar de fazer o bolso já tá quase pronto colocar aqui ó e vai costurando esse lado de dentro até embaixo agora vou costurar esse também depois eu mostro para vocês os outros passos sim é pronto olha eu já costurei os dois os dois os dois bojos eu costurei os dois bojos a alça aqui olha a alça do sutiã que eu vou usar eu descosturei só aquela parte ó tem a parte que tem o bichinho regulador eu descosturei o outro lado eu vou usar esse lado aqui na frente vou tirar aqui desse lado vou usar aqui ó vou costurar aqui aqui ó aqui olha vou costurar aqui sim olha caso você não tenha as alças do sutiã você pode usar um cordãozinho desse é só medir direitinho até atrás aí você coloca o tamanho certo aqui ó aqui ó aqui eu ainda quero colocar algumas coisinhas aqui não tô gostando como ficou mas por enquanto vai ficar assim aí aqui olha eu já medi no meio eu já medi o meio da peça oi vida oi vida oi 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 será medir a grimani oi 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 no oi 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 se oi o oi 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 a fica mais aberto você pode fazer assim você pode colocar alfinetar ou a linha vai eu não acredito isso que ele está legal aí depois você coloca para mim é um pouco mais aberto assim e assim esse jeito aqui tá bom mas antes de costurar aí eu vou costurar nesse nos cordões o cordão que eu medio ele vai ficar muito pequenininho então eu vou fazer isso ó o cordão que eu tenho vou costurar um emendar um no outro e dá um outro aqui no meio o lado certo direitinho e o emendar costurando costurar aqui um no meio depois eu vou depois que eu emendar e colocar o alfinete aqui não sei se entender melhor ele vai ficar enorme aí eu vou pegar e costurar ele aqui eu vou costurar ele na peça aqui você pode costurar na máquina eu acho que é bem mais fácil ou na mão mesmo ou aí aqui fica bom costurar em zigue-zague porque ele é consistir com olha se bem que a essa renda que eu tenho não é com elastana ela não estica aí é fica o seu critério ou costurar a mão ou costurar com a máquina eu acho que eu vou continuar costurando a mão mesmo tem uns pontinhos bem seguro deixando aqui olha mostrar aqui o importante é que sobre aqui ó esse que eu emendei a tira aqui é isso aqui vai usar lá atrás para amarrar para fechar a peça e aqui do mesmo jeito e sobrar do outro lado eu vou costurar todinho aqui aí depois que eu tiver costurado todinho eu volto para costurar o bojo aí eu mostro para vocês que bem que eu já posso costurar né eu vou mostrar aqui de jeito como eu vou fazer e aí depois eu mostro só o resultado só quando for fazer o acabamento colocar aqui onde está a emenda colocar bem no meio aqui depois para cobrir essa emenda a gente pode colocar até um lacinho preto um lacinho de fita alguma coisa assim mas fica por aqui por baixo ó tá vendo aqui eu vou costurar isso aqui e aqui vou costurar primeiro esse aqui ó para aqui e costurar aqui depois eu venho com esse pedacinho aqui ó aqui tem esses babadinhos e coloco por cima assim ó coloco bem aqui essa partezinha de baixo bem em cima aqui ó pronto eu vou costurar isso tudo a mão quando terminar de costurar eu mostro para vocês como a gente vai fazer o acabamento final para ficar bonitinho aqui também porque ficou os pedrinhos lá em cima ok volto já mostrando o resultado final no eu já preguei o bojo no cordão é e preguei o corpinho quase todo eu deixei esse espaço aqui aberto porque ao experimentar no corpo eu achei que o bojo ficou muito pequeno é tipo se fosse só uma lingerie ok mas não tava legal mas como se eu quisermos usar com blazer alguma coisa assim eu acho que ficaria muito eu não gostei eu achei que ficou muito nu então eu já tinha falado antes que eu tinha a intenção de colocar alguma coisa aqui nas laterais então a hora é essa eu vou colocar ainda vou colocar já aumentando um pouquinho vou usar esse detalhezinho aqui olha deixa eu ver aqui para ver melhor olha esse pedaço aqui que tem esses espelhinhos eu vou usar esse daqui olha entorno ao bojo aí assim além de decorar eu já eu já aumento aqui ela o tamanho pronto olha eu já cortei três tirinhas do mesmo tamanho agora eu vou cortar a quarta essa tirinha eu vou colocar na lateral do bojo vou brincar lá no quarto vai pronto coloquei quatro tirinhas essa tirinha aqui eu vou colocar na lateral do na lateral do bojo vou colocar na lateral do bojo aí eu vou colocar na lateral do bojo aí eu vou colocar aqui olha então já vai já vai aumentar um pouquinho eu medir a alça eu achei que ficou um pouco curta então essa alça aqui eu vou desmanchar ela não vai ter esse ganchinho aqui olha eu vou desmanchar essa costura daqui de baixo eu vou tirar isso aqui eu guardo para usar uma outra vez e vou pregar aqui do lado ó vou medir no corpo vou pregar aqui atrás pronto acabei de fazer ó coloquei as bordinhas que eu falei assim ó coloquei aqui ó coloquei aqui ó coloquei as alças aqui ó a parte de trás na parte de trás a gente dá um laço aqui ó assim já tá perfeito mas se você quer como eu falei se quiser usar como uma blusinha você tem duas opções você colocar um forrinho aqui ou colocar um bojo ou as duas coisas olha eu vou mostrar esse outro modelo que eu tenho esse outro modelo aqui ó e ele é com elástico ele é todo com elástico ó ele é fechado atrás e elástico também aqui eu coloquei um forrinho dentro eu coloquei um forrinho e no forrinho deixei aberto olha aí eu deixei aberto para colocar o forro para colocar o bojo é só abrir aqui e tirar o bojo quando eu preciso quando eu quero usar assim o bojo dependendo da blusa aí qualquer coisa é só colocar o bojo dentro também esse daqui eu quero não vou colocar o forrinho vou colocar só o bojo aí quando eu precisar usar com bojo ou só uns pontinhos a mão então pode até colocar o bojo assim ó que ele segura agora vou mostrar o restado vou mostrar o restado final para vocês no manequim então é isso se você gostou desse se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal é deixar um comentário aqui embaixo com dúvida sugestão ou crítica ok então até o próximo vídeo tchau 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 tchau